A Ilha do Tesouro Capítulo 8 No Botequim do Óculo Mal terminei o almoço, Sertrelaunem mandou-me levar uma carta para John Silver. Disse-me que o acharia no botequim do óculo. Era só seguir ao longo do cais até encontrar um boteco que tinha uma tabuleta com um grande óculo de bronze. Fiz como ele o mandou e pouco depois achei-me em frente da casa. Era pequena, mas agradável e limpa. Havia sido pintada recentemente e nas janelas viam-se bonitas cortinas de tecido vermelho. Os fregueses, na maior parte dos marinheiros, falavam tão alto que fiquei um momento parado com medo de entrar. Precisava, no entanto, entregar a carta que me havia sido confiada e assim, vencendo a hesitação, entrei no botequim. Nesse momento o homem saía da sala vizinha e penetrava no salão. Tinha uma perna cortada até a coxa e debaixo do braço direito levava uma muleta, da qual se servia com grande habilidade. Não tive a menor dúvida de que se tratava de John Silver ou Long John, João Cumprido, como apelidavam. Alto e robusto, tinha um rosto feio e pálido, gordo como um presunto. Estava contente, pois não parava de sorrir e assobiar. Andando por entre as mesas e cumprimentando seus fregueses com palmadinhas afetuosas nas costas. Confesso que, ao ler a carta de Cetre Launin, cheguei a imaginar que Long John fosse o marinheiro de uma perna só, que tantos pesadelos me causaram na albirante Bembo. Entretanto, ao vê-lo agora limpo e amável, convenci-me de que me havia enganado. Cheio de coragem, caminhei diretamente para o homem da muleta que conversava com o freguês. — Senhor Silver? — indaguei. — Sim, meu filho, sou eu. O que deseja? Dele a carta. Ao ver o envelope, levantou-se. — Ah, já sei o que é! — exclamou. — Então é o nosso grumete. Prazer em conhecê-lo, rapaz. E apertou minha mão na dele, enorme e gorda. Um dos fregueses que estivera sentado no outro extremo da sala, levantou-se rapidamente e correu para a porta. Antes que desaparecesse, pude reconhecê-lo. Era um homem, do rosto pálido e sem os dois dedos da mão, o primeiro que ouvir aparecer na albirante Bembo à procura do capitão. — Oh! — exclamei, espantado. — É cão preto. — Segurem esse homem. — Não me importa quem seja ele, respondeu o dono da casa. Quero que pague o que bebeu. — Harry, corra atrás dele e traga-o de volta. Harry, o garçom, saiu correndo. — Como é mesmo o nome dele, você falou em cão o quê? — Cão preto, senhor. Por acaso, Sertrelaunen não lhe contou o caso dos piratas? Ele é amigo deles. — Será possível? Aqui, na minha casa? — Bem, vá ajudar Harry. — E você, Morgan, continuou dirigindo-se a um homem que estava próximo. — Estava bebendo com ele, não estava? — Morgan, um velho marinheiro de cabelos brancos e rosto queimado pelo sol, aproximou-se lentamente, enrolando na boca um pedaço de fumo de mascar. — Morgan, — volveu John Silver com severidade. — Você nunca tinha visto esse tal cão, um cão preto, não é verdade? — Responda. — Não, senhor, respondeu o temeroso. — Melhor para você, então. Esse tipo de gente não é boa companhia e você não poria mais os pés aqui se eu desconfiasse de alguma ligação entre vocês dois. E agora, diga-me, que diabo estava ele lhe dizendo? — Falávamos sobre o trabalho no porto. — É verdade? — É bem isso do que você precisa, malandro. Volte para o seu lugar e fique quietinho. Morgan, cambaleante, voltou para a mesa. John Silver disse ao meu ouvido. — Esse Morgan é um bom homem, mas está completamente abobalhado. E agora, continuou já em voz alta. — Vamos ver. Cão preto? — Acho que já ouvi esse nome. Se não me engano, veio aqui umas duas ou três vezes com um cego que parecia um mendigo. — Sim, é isso mesmo. Um cego chamado Pio. — Claro que sim, exclamou Silver. — Pio, se bem apanhar esse bandido, o Sr. Trelawney vai ficar muito satisfeito. Andava de um lado para o outro com a muleta, ao mesmo tempo que dava morros na mesa. Estava tão indignado que o mais desconfiado policial teria acreditado nele. Quanto a mim, a presença de cão preto naquele botiquim avivara as suspeitas. Mas o homem era tão esperto que quando os dois garçons regressaram, afirmando que cão preto desaparecera, eu seria capaz de jurar que John Silver era a pessoa mais honesta da cidade. — Você está vendo? — disse-me ele. — Tudo isso é muito desagradável, para minha repudação. — O que vai dizer Sr. Trelawney quando souber que um bandido como aquele bebe do meu rum e frequenta esta honrada casa? De repente, você chega e o reconhece. Ele foge como o diabo da cruz, sem deixar qualquer vestígio. — Não é muito azar, mas estou tranquilo. Sei que você dirá a verdade, comandante Trelawney, não é, meu rapaz? E, ademais, o que poderia fazer com esta maldita muleta? Olhei para ele e tive pena. Havia parado de falar e agora, de boca aberta, parecia lembrar de algo. — Meu Deus! — exclamou. — E a conta? A despesa dele? — Tinha-me esquecido dos três copos de rum. E começou a rir de tal modo que as lágrimas lhe vieram os olhos. Todos começaram a rir também. — Ora, que imbecil eu sou! — disse por fim, enxugando o rosto. — Hawkins, você e eu não passamos de dois grumetes, mas deixamos de brincadeiras. O dever em primeiro lugar, companheiro. Vou buscar meu chapéu de três bicos e procurar o comandante Trelawney. Vamos juntos contar-lhe o calote que levei. Que papelão, hein? E, novamente, começou a rir. E eu, sem descobrir onde estava a graça, imitei-o. Foi um encontro do Sr. Trelawney e do Dr. Leversey no hotel. Quando chegamos, preparavam-se para ir inspecionar o navio. John Silver contou-lhes a aventura do botequim, com todos os detalhes, sem esquecer nada. De vez em quando, perguntavam-me, não foi assim, Jim? E eu concordava sempre com o que dizia o homem. Terminada a narrativa, os dois amigos acharam que, naquele caso, Long John Silver nada mais poderia fazer além do que fizera, e felicitaram-no pela atitude tomada. Depois, o perneta apanhou a muleta e retirou-se. Avise a todos que estejam a bordo às quatro horas da madrugada, gritou Sr. Trelawney. Sim, senhor, respondeu o cozinheiro. Confesso que esse homem me agradou bastante, disse o médico, apesar de não confiar muito nas raridades que você costuma descobrir. Ele é bom, de fato, e principalmente muito honrado, declarou o Fidalgo. Vamos, convidou o médico. Jim, pode vir conosco, não? Claro que sim, apanhou o chapéu. Jim, e vamos andando. Obrigado.